Ae, minha chocadeira. Aqui, termostato, medidor de umidade, comprei na mão de Darlon, nosso amigo. Aqui tá a chocadeira. Os ovos eu comprei na mão de Darlon também. Tá aqui, ó. Hoje tem 17 dias. Já tá tudo assim, já. 96 ovos. Já tem uma grande quantidade, já choquei. Chocadeira simples. Aqui eu coloco água. Lá embaixo tá uma bandeja com água. E eu vou abastecendo com essa aqui, pra não precisar abrir. Esse isopor, foi um isopor velho. Tava lá no quintal, eu peguei. Peraí, eu peguei e fiz essa chocadeira. Aqui eu fiz uma abertura. Lá do outro lado também outra. E aqui tá a chocadeira. Simples, fácil. E aqui os pintinhos. Posso pegar um? Agora não. E aí, ó, pai, o ponto ali. Tá assombrando um rabinho dele. É, aquele assim. Ó, eu tô pequenininho. Aqui só a lâmpada. Termostato. Aqueles tá aqui em cima, assim. Peraí, Samara, peraí. O sensor eu botei aqui em cima, pra não aquecer muito. Mas eu coloquei lá junto dos ovos, pra chocar. Ficou filé. Ficou mesmo. É. Mais um deno. Ficou. Tá bem.